Hoje os meus putos vivem bem Hoje os meus putos vivem bem Eu tava no meu canto, escreveu quatro cantos Hoje os homens diziam que eu era louco Capota-te e sim obrigado por tudo, obrigado por tudo E obrigado é pouco, andava partido no mundo Puxaste por mim sem ter nada em troca Risada e moca, padradas na toca, obrigado broda A turma é foda, hoje o mundo é nosso O mundo é pouco, a firma tá bem O rap alimenta, o que é meu é vosso O que é meu é vosso, o movimento é nosso Já há pouco que aguenta, hoje tudo o que eu faço é polémica Peruquinha fez da toga América Hoje a minha filha dorme com chanel Tudo bela, minha mãe virou excêntrica E agora para e penso que é melhor ficar calado A Clara arrebentou, peruca fechou o mercado Troquei o bairro pelo palco, sempre com o gueto do lado Tropa, se morrer hoje morro soldado, foca Motherfucker não me larga a perna E as restam pela minha queda Mas os putos vivem bem E tu nunca mais me vais ver na merda